E aí galera, beleza? Aqui é o Trovão E galera, no vídeo de hoje eu estou aqui com mais um episódio dessa série O Sobrevivente E sim galera, a série O Sobrevivente não acabou É que eu desisti de começar uma série nova no canal Da cidade que eu estou construindo Então galera, agora eu vou intercalar, vai ser uma vez O Sobrevivente e outra vez a cidade, beleza? Então vamos lá Hoje o que eu quero fazer, galera? Chegou a hora de explorar a caverna, né galera? Então Hoje eu vou explorar essa caverna inteira, galera Eu estou com a armadura aqui Eu consegui o nível 3 E chegou a hora de explorar Então galera, se você quer ver a exploração então Deixa aí já o seu like, beleza? Deixa o like aí E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, beleza? E ativa o sininho de notificações E é isso aí, bora lá então Continuar explorando essa caverna que a gente parou no último episódio, beleza? Então vamos lá, ó Eu vou pegar aqui, é... Terra, galera? Eita, tem um lobo aqui, mano Nossa, vem, galera Eu levei um susto aqui achando que o lobo ia me atacar e ir lá lá embaixo Vem, galera Me assustei agora com esse lobo aqui, hein Do nada ele apareceu aqui? Mas tudo bem Vamos lá então Vamos Escolar essa caverna Tem mais um lobo ali E já achei ferro Olha ali, galera Já achei miné de ferro Bom, ainda bem que eu tô com a armadura, né, galera? Mas só que eu tenho que ficar de olho porque já a armadura acaba Beleza? Beleza? Peraí que eu tô com a armadura aqui Beleza, bora eu vou tirar a escola dessa caverna Vamos lá, então Vamos lá, então Ele tem lava ali Faz beleza? Ah, é, né, galera? Eu encontrei o ferro ali e não peguei Vamos pegar o ferro Beleza? Vem aqui Aqui Vamos pegar o ferro aqui debaixo primeiro Beleza? E aí, galera Enquanto eu vou pegar os minérios Bom, aqui tem sulfur Beleza? Vamos pegar aqui também Mas enquanto eu vou pegar os minérios, galera Vou pegar um aviso aqui Eu vou tentar trazer toda semana, galera Vídeos É... No sábado e no domingo Trazer dois dias seguidos toda semana, galera Eu vou tentar fazer isso, tá? Beleza? Não garanto que vai ser toda semana, né? Todo sábado e no domingo Mas... Eu vou tentar, galera, fazer isso aí Trazer vídeo todo sábado e no domingo Beleza? Porque assim, galera Eu já vou adiantando as duas séries, galera A cidade E essa série aqui Se eu trazer toda semana É dois vídeos por semana Dois dias seguidos Sábado e no domingo Beleza? É, galera Eu encotei um ferro só Quer dizer Tem dois ferros aqui, né? E tem 36 sulfur É... Vou ter que pegar mais Bom, eu já não vou me preparar aqui, galera E fazer aqui Um baú Porque Eu vou precisar dele, galera Esse baú vai ser muito útil Então, eu vou olhar algumas coisas aqui Que eu não preciso agora Beleza Vou pegar mais minerais Eita, mais sulfur O sulfur é muito bom, velho Muito bom esse minério aqui Porque É assim No próximo episódio Eu tô querendo fazer a nossa casa E nessa casa Eu tô achando Vou colocar uma lareira Uma chaminé Que vai ficar da hora, mano Então Aí pra fazer a lareira Preciso do sulfur Pra poder fazer É o fósforo Pra acender o fogo, né? Tá, galera Aí faz sulfur Quer dizer, eu pego o sulfur, né? E vou Fazer o fósforo Fazer o fósforo Pra poder acender a lareira Mano, aí vai ficar top, hein, galera? Beleza? Bora continuar Explorando mais E lembrando que Sempre que você for Explorar uma caverna Toma muito cuidado com os ursos Ou com Os tigres Leopard Eles estão sempre aqui na caverna Então por isso que eu gosto De explorar a caverna Com armadura Porque se ele não atacar Eu tô protegido Beleza? Vamos pegar aqui mais Eita, hein Que caverna grandaça, mano É Essa caverna aqui é grande, hein? Nossa, hein, galera? Mas, galera Eu só vou explorar nela Nesse episódio, tá? Eu vou explorar o resto em off, galera Porque fica mais fácil assim Opa, tem cobre aqui Eu nem vi Tem medo de cobre aqui Eu nem vi Algumas coisas Eu tenho que começar a guardar aqui agora Mas, beleza Vou pegar uma carninha aqui agora Olha o que que eu vou fazer Eu vou guardar esse sulfur aqui Opa, deu uma bugada aqui no jogo Não é o que isso acontece O jogo às vezes trava Vamos gravar Beleza Beleza Bora então continuar explorando Beleza Aí no próximo episódio Eu vou construir a nossa casa, galera A casa vai ficar da hora Que como essa ali é o sobrevivente Eu tô com uma ideia De fazer uma casa no penhasco, galera No meio da montanha, assim Vai ficar da hora mesmo, hein, galera Olha lá, galera Olha só o que tá aqui Tigre e jaguar Fala aí, galera Mas ainda bem que eu tô com a armadura E eles não conseguem subir aqui Que bom Assim eu faço mais espaço Espera aí dar um pulinho Vem, pula aqui Pula Aê Tigre Aí o tino tá pulando Mano, eu tô com medo de cair aqui E perder minha armadura Porque a minha armadura tá acabando, galera Só mais um soquinho, vai Só mais uma Mais uma facada, dá Vai, pula Pula Eita Pula, galera Tem essa coisa aqui Beleza Consegui Mas é isso, galera Olha só Eu vou terminar por aqui o vídeo, tá Beleza Em off eu espalho o resto Beleza Olha só Mas tem bastante minério aqui, ó Eu vou pegar Então Eu vou terminar aqui Porque senão o vídeo fica muito grande, galera E eu quero que esse vídeo seja pequeno Né É, ele passou de 10 minutos Mas Eu vou terminar por aqui mesmo Beleza, galera Então, ó Em off eu vou pegar esse ferro aqui Vou pegar esse Germanion aqui Que é outro minério Que é pra fazer o pistão Vou pegar todos os minérios aqui Beleza, galera E se eu achar diamante Eu também vou pegar Beleza Então Em off eu expresso aqui tudo E pegar também os materiais Pra construir A nossa casa Beleza Então fico por aqui Espero que tenham gostado Se você curtiu Deixe aí o seu like Se você ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Ative o sininho E compartilha este vídeo Beleza Então é isso aí Então tamo junto Um grande abraço Pra todos vocês E até o próximo vídeo E fui Tchau